Conheça agora as leis e decretos que se aplicam aos rejeitos e resíduos sólidos. Vamos começar nesse capítulo pelas leis federais que têm efeito em todo o território nacional. Temos a PNRS 12.305 de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei 11.445 de 2007, dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento Básico. Temos ainda a Lei 6.938 de 81, que define a Política Nacional do Meio Ambiente. Foi criada também a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, que beneficia o catador de material reciclável. A Lei 11.107 de 2005, dispõe sobre a contratação de consórcios públicos. Lei 9.966 de 2000, dispõe sobre a prevenção, controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo. Lei 9.795 de 1999, dispõe sobre a educação ambiental. Decreto Federal 5.940 de 2006, institui a separação dos resíduos recicláveis, descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal. Lei 9.974 de 2000, dispõe sobre todos os aspectos e impactos das embalagens. Lei 9.605 de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Curta, siga, comente, compartilhe e até a próxima!